Música Oi gente que é Bistro, muito bem vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, na verdade um minigame novo sim, o WoWars que lançou há um pouco tempo e eu trouxe o João pra jogar com a gente Oi gente, tudo bem, tudo bem Bistro, você tá feliz? Eu tô feliz, você tá feliz? Aqui bom, olha quanta gente em volta da gente, quer dizer, a gente é famoso, você sabia? Meu Deus Aí vira as costas, sou estrela A gente sai, não quero falar com ninguém Sai, eu não quero falar com bandeirantes Mas ok galera, o WoWars, cara, eu e o João é um minigame muito fácil, muito fácil mesmo A gente acabou de jogar, jogou uma partida e já entendeu como que funciona, então vocês vão entender também Bom galera, o canal do João vai estar na descrição, se você não conhece, é um cara muito fera, então se inscreve lá, tranquilo? A gente vai entrar em uma partida e já voltamos Belezinha galera, entramos aqui em uma partida, olha só, tem um baú aqui atrás de mim já Que mapa lindo Bibi, caraca, tô impressionado Muito lindo, o que que é? Será um quarto? Não faço ideia Não faço ideia, qual a cor da sua lã? É azul Eu queria subir do teu lado Peraí, já era, já era, eu vou continuar subindo senão eu vou morrer Cuidado Bibi Nossa, achei coisa de diamante já, caraca Boa Ô parceiro, você não vai matar meu amigo não, vai lá pra baixo Boa Matar? Matei Boa, 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 boa Quer dizer, eu não sei se eu matei, mas o cara lá foi lá pra baixo Eu vou tentar até achar pra gente ficar junto, se a gente ficar junto é vitória Ok Nossa, espada de iron, peitoral, beleza, peraí Vou tentar até achar, cadê? Ó, eu tô... Não sei basicamente onde eu tô, mas... É, você tá em cima ou embaixo? Eu tô em cima Peraí, nick do cara é quindim Ai, nossa, um inscrito aqui, oi Peraí, cadê você? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Você tá me vendo aqui, Bibi? Aonde? Olha aqui, você tá... Ah, não Tô vivo, tô vivo, tô vivo O cara me derrubou, mas eu tô vivo Calma Eu tô te vendo, Bibi Boa Boa, você matou, né? Matou, boa Calma, caraca, tá subindo os níveis, galera Olha isso, vai passando na areia Bibi, tem um cara com espada de iron perto de você Eu vou tentar te ajudar Ele vai chegar em você Sério? Aham, espada de ferro, sim, 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 sim Cadê ele? Ele tá em cima de mim, né? Exato, em cima de você Eu tô chegando Tá vendo que eu tô ouvindo Não, o inscrito me derrubou, sério? Você caiu, morreu? O inscrito me derrubou Nossa, inscrito caída Ele ficou o tempo todo do meu lado aí Eu fiquei na pontinha, ele me deu um tapa Que vacilão Ó, ó, essa aqui eu vou ganhar Por mim, ganha por mim Vai, ganha por mim Vai, por você, João Vamos lá Vai Vou subindo aqui Tinha um cara em cima de você Com espada de ferro, cuidado Sim, eu fui um pouquinho mais pra frente Tipo, eu não tô tanto na borda agora Uhum Deixa eu tentar subir aqui Tá, pronto Tô indo em direção a ele agora Cadê ele? Vai, vai, vai Aqui Nossa, que estranho Por que ele entrou nesse bagulho? Dá pra quebrar os blocos assim que já foram colocados no mapa? Sim, sim, talvez sim As lãs sim, eu acho Oi, amigo Ele tá dentro do arcoário, matei Nossa, eu tinha espada de Dima Nossa, vitória Só cuidado pra não cair então Você tem balde de água? Não Será que tem balde de água nesse jogo? Tem, tem sim Eu tava com É pra você cair Você podia fazer MLG, sabe? Colocar água lá embaixo assim Puta, tem um cara aqui Ah, ele tá do lado de fora Calma Ó, eu estou dentro de um aquário no momento E tem um amigo aqui Tchau, amigo Pronto, matei Calma Matou? Caraca Faltam duas pessoas Faltam Quantas? Eu e mais um Nossa, então é vitória Só cuidado pra ele não cair em cima de você e deserrubar Não, não tem nada em cima de mim por enquanto Ah não, ele tá ali Uf, fila, mãe Ainda bem que você falou Você não tem bolinha de neve pra jogar nele? Hum, tenho quatro O que é isso? Cristais de prismarino Nunca vi isso no Minecraft Amigo, é o seguinte, ó Parceria aqui, nós Aqui, ó Toma Toma essa bola na cara Nossa, deu um tapinha Com uma bola de neve na cara dele Boa Nossa, eu vou fazer um bagulho Mó estratégico aqui Eu tenho lã pra caramba Então eu vou fazer nesse esquema Vamos lá Calma É você e ele, Bibi É você e ele Você consegue Eu confio em você, vai Vai Ok, calma Você tá vendo ele já? Ele tá fazendo uma torre em cima de mim Ferrou, ferrou, ferrou Se você tivesse bolinha de neve era só um tapinha só Ó, eu protegi, eu protegi Calma Eu tenho, eu tenho, tipo Uma bolinha de neve Só que não adianta em nada Ele tá pedindo parceria Amigo, só tem eu e você Que vai adiantar a gente fazer parceria? Pois é Vou matar o fantasma, ninguém É Vai, Bibi Calma Calma, torce Faz time e trai ele Nossa, olha esse pensamento do João Nunca faça um time com o João, galera Que ele sempre vai se trair Vamos lá Opa, foi, desculpa Ah, pera É inscrito É inscrito? É Da hora Faz o que igual o inscrito fez comigo A vingança dos inscritos Dá um tapinha Só um tapinha, sabe Tipo de companheirismo, assim E aí, amigão? Sim, opa E aí, tudo bem? Ops, derrubei Sem querer Oi, sem querer, parceiro Desculpa Oi, tudo bom? Se ele me matar Eu vou ficar muito brava Ó Vingança do João Tchau, amigo Não Calma, calma, calma Batei Nossa, ganhei Boa Bom, essa foi pra você, João Obrigado, obrigado Me vingou É a pateia Ah, tá Uou Muito bom Beleza, galera Então vamos pra próxima aqui Vamos ver se essa aqui A gente consegue ganhar Com o João, né Eu e o João Vamos lá Sim, vamos lá Beleza, galera Entramos aqui E olha Meu Deus Tem um monte de De Esqueletos tacando flecha Sim, sim, sim Mó estranha Olha, mano Os inscritos estão perseguindo a gente, Bibi É sempre os mesmos que vêm do meu lado Caraca, como assim Se a gente morre, eles se matam, sabe Aham, é exatamente isso E ele, tipo, fica dropando os itens, sei lá Da hora, da hora Cadê você, cadê você Boa Ó, eu tô tentando sobreviver aqui em um lugar Beleza Não sei que lugar é esse Só que sei que eu tô aqui Beleza Ó, a areia começou a subir já Cuidado Sai, amigo Nossa, matou o inscrito O cara matou o inscrito Matei a Ortiga O nick do cara Boa Ele tá me focando pra me matar, Bibi Ah, não Não mata o João, não Ele tá me focando Ele, tipo, tá indo atrás de mim Só pra me matar Você acredita? Você morreu? Não, eu tô vivo Então, calma Ó, vamos tentar juntar Cadê você? Pera, eu tô aqui em cima Num baú Ó o seu inscrito aqui Me matando É, tem um cara me batendo na mão Não, tem um cara que sepadearam Ferrou Consegui subir Consegui subir, Bibi Comida boa Tá vivo? João, João, olha pra cá Olha pra cá Onde é pra cá agora? É porque, tipo, eu tô do seu lado Nossa, podia ter Pera, pera Pra cá é onde? Você, cadê? Eu não tô vendo ninguém aqui Eu tô, eu, tipo, acima e todo mundo Matei? Calma, João Oi Tem um cara chegando atrás de você Cuidado Sério? Sério Não, acho que não sou eu, Bibi Não tem ninguém chegando Tem sim É isso mesmo Eu tô com uma underpeer Também tô, calma Mas eu vou morrer daqui a pouco Você vai morrer? Tô com pouca vida Não, 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 não Se cuida, se cuida Pera Fica tranquila Ah, tô te vendo, Bibi Cadê você? Eu tô aqui, ó Eu tô indo pra essa ilha aqui, ó Tô em cima Isso, vai fazendo Tá vendo? Aqui, pulando Tô vendo Eita, esse cara se matou? Se matou, morreu Faleceu Que doido, tá Vem, vem, vem pra cá Tem muito baú aqui Tchau Boa Tchau Calma Eu tô aqui em cima, tranquilão Tá, tô subindo Calma, cuidado que tem gente Tem flecha Beleza, beleza Eu tenho muito baú aqui Você tá bem de armadura Ou você tem pouca coisa? Eu tô mal de armadura Ah, vem cá Eu tenho muita coisa pra dar Pera aí Hum, vamos ver Pega essa calça aqui Boa Boa Hum, pega esse capacete Boa Você tem espada? É Tem uma de pedra Olha o cara aqui Onde? Cuidado Nossa, derruba, derruba É inscrito Meu Deus, eu não acredito Não, espada de dima Derrubamos, boa Eita Não morreu Ai, 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 Bibi Agora ele vai ficar com raiva da gente Matei o Itigado Fez uma carinha de De triste no chat Não, Bibi O cara vindo pra casa tem bolinha Ah, não Errei todas Ah, ele é kit anchor Ai, que droga Sabe, ele não sai do lugar, Bibi Ferrou A gente vai ter que fazer o seguinte Quando ele vir pra cá Bibi, ele tá vindo Espada de dima A gente vai morrer Bibi, ele é nosso fim Um tentado derruba Derruba, derruba Não tem como derrubar ele Boa, João Nossa Caraca Posso pegar a espada de dima pra mim? Claro, com certeza Pega aqui de iron Boa Caraca, tem um monte de coisa no chão É, nossa Bibi, tem Nossa Bibi Bibi, eu tô até emocionado Tem um cara Bibi, olha pra trás O cara ali Derruba ele, tem bolinha Ah não, tá todo mundo querendo time Não tem como, galera Não tem como, galera Eu tenho, ó Aí, derrubei Ai, tadinho Ó, o outro chegando aqui pelo outro lado Ai, meu Deus Todo mundo Oi, amigo Ele é anchor também Matou Morreu Abraço Tchau Aí chegou ali pro lado e mata a gente estranha É, faz o seguinte Derruba ele também Derruba, derruba Desculpa, cara Você tá no vídeo É melhor... Não vai, não vai, Bibi Não faz isso Calma Matei Não matou Taca a bolinha Taca a flash que ele morre Ele foi tacar a insta health E jogou lá embaixo É só fechar ele É Eu não tô conseguindo ver ele É, ele colocou uma lã Vem aqui, ó Onde eu tô Boa Aê Ele foi tacar nele, sabe Pra regenerar a vida Ah, tô vendo Ô Ô Ô Ô Ô Nossa Ô Coitadinho Nossa, matei Bibi Nossa e mais um, eu acho Mais dois, mais dois Mais dois Onde que aparece? Ah, tá Ali do lado Tá, peraí O que que a gente vai fazer? Ó, eu tenho uma enderpe Eu tenho enderpe Eu tenho enderpe Só que é o seguinte A gente não pode arriscar essa partida Porque a gente prometeu Que ia ganhar Cuidado, cuidado O cara tá lá embaixo Ele tá de olho na gente É, ele pode tacar a bolinha Mano, eu quase Eu caí, mas tô vivo Você tentou pular, né? Não, eu tô vivo Eu caí, eu caí Eu escorreguei Eu tentei Eu tentei pular Só que, olha A gente tá no limite do mapa Mas não dá pra pular Nossa, é verdade Peraí Bom O cara subindo ali Você não tem Arco-flecha, arco-flecha, Bibi Não, não tem mais Flecha Hum, filha da mãe Peraí Quer jogar nós dois Enderpearls nele e matar ele? Vamos, vai Mas o problema é que Eu acho que se a gente jogar lá A nossa vida diminui Sabe? Acho Tipo, quando você Sei lá, você quer tentar? Vamos tentar Vamos mais cá, vai 3, 2, 1 E Vai Joga Aqui Calma, calma, calma Mata, mata, mata Morreu, morreu, vai morrer Morreu, morreu Carreboa Caraca Ai, meio coração, Bibi Meio coração Calma, cuidado, João Peraí, eu tô subindo Meio coração, você não acredita Ai, meu Deus Tem Enderpearls ali Eu vou pegar Cadê você? Eu tô com meio coração Eu tô subindo Nossa, tem muito item ali Eu não consigo pegar, Bibi Vem pra cá, rápido Eu tinha muito item bom Tô subindo, tô subindo, tô subindo Vem cá, aí Ó, é o seguinte Tem tudo isso aqui pra você Cadê o outro, cara? Pega isso aqui tudo Isso Boa Calma, ele tinha flecha? Não, né? Não Tinha, mas ficou lá embaixo Ruiz, Bibi Ruiz, Bibi Quem é Bibi? Ó o cara falando em inglês e português Agora é Bilingue Bilingue Bibi Segui Oi Agora a gente precisa avistar Nosso próximo inimigo Cadê nosso próximo inimigo? Mas Eu acho que ele tá Bolando alguma estratégia Quietinho No canto dele Tá, calma Cadê ele, Bibi? Cadê? Cadê todo mundo? Meu Deus Cadê? Cadê ele, no caso? Cadê todo mundo? Todo mundo tá no céu já Morreu Calma Peraí, ó Vamos fazer o seguinte Não sei o que fazer Você tem algum plano? Alguma estratégia? Não tenho nada, na verdade Sim É, pois é Peraí, vamos tentar Cadê esse cara? Não é possível O cara evaporou, galera É, evaporou Morreu Mas é bom, porque vai subindo os níveis Só que a gente morre também Exato Uma hora a gente vai achar ele Pera Só que você tá ligado que a gente vai achar ele Tipo, faltando muito pouco pra gente Pra nossa morte Exato Exato Eu tô com muito medo, Bibi Muito medo Morrer do nada Assim, ele dá um tirinho Na gente, a gente morreu Vem aqui pra ilha que é mais seguro Tá, bom Meu Deus Cadê esse cara? Players Tem três Será que tá bugado? Não é possível Não é possível, né? Porque não tem ninguém Olha isso Pois é Eu acho que só tem nós dois mesmo e... E... Triste, cara Você vai ter que me dar aquele tapinha do companheirismo, sabe? Não, não Ó, ó A gente vai fazer uma coisa de amigo Uma coisa de amigo Tá A gente pula ao mesmo tempo Não Ao mesmo tempo Me dá o tapinha do companheirismo Vai Não, João A gente tem que cair ao mesmo tempo Vai, por favor Você precisa vencer Você falou que ia vencer Você precisa vencer João Tapinha Tipo, this is Sparta, sabe? Fica na pontinha assim This is... João João Oi Vamos junto Eu tô triste Não, você perdeu Você ganhou Você ganhou? Acho que sim Não Tinha mais um Mentira Era o Mateio Ortiga Aquele inscrito E aí Cadê ele? Ele venceu Ele venceu Venceu Vamos pedir que a gente caiu ao mesmo tempo Todo mundo feliz A gente ganhou Pronto, galera É isso aí Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou E quer mais vídeos com o João Deixa o like aí E comenta alguma coisa legal Tranquilo E é isso aí Passem no canal do João Que vai estar na descrição É isso aí Um beijão Eu já falei É isso aí umas 30 vezes, né? Um beijão pra vocês E Valeu Valeu